Olá pessoal, meu nome é Uzemir, trabalho de pedreiro, tenho 25 anos, porém, estou contando com a ajuda de vocês todos aí, seguir meu sonho aí, minha carreira desse cantor. Então vou mandar esse aqui diretamente para Catu, para todo o Brasil, e para todos vocês aí, ó. Eu aposto a minha vida, o meu sorriso, o meu dinheiro, quando o seu rosto encostar no travesseiro, seus pensamentos vão tentar achar os meus. Eu aposto que a sua paz vai guerrear com uma saudade, seu coração vai descobrir toda a verdade, a minha falta vai buscar ajuda a Deus. Eu aposto que as suas noites vão ser longas e vaziam, vai me lembrar, chorar até contar os dias, e a solidão não vai caber em nossa casa. Se eu perder, vai doer menos do que estar doendo agora, quando você me disse chegar, tô indo embora, meu coração me disse, aposto que era a porta, mas se eu ganhar, logo vou ter aquela porta se abrido, você entrar, me abraçar, dizer sorrido, que eu sou tudo, tudo que você mais consta. Eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias, vai me lembrar, chorar até contar os dias, a solidão não vai caber em nossa casa. Se eu perder, vai doer menos do que estar doendo agora, quando você me disse chegar, tô indo embora, meu coração me disse, aposto que era a porta,